Tony Nicholson encontrou finalmente a morte depois de lutar durante anos pelo direito a morrer dignamente. O britânico de 58 anos faleceu na manhã desta quarta-feira, uma semana depois do Supremo Tribunal lhe ter negado a possibilidade de uma morte assistida. Tony Nicholson recusou comer desde que conheceu a decisão e contraiu uma pneumonia. A sua advogada explicou que ficou destroçado quando lhe foi dado a conhecer o acórdão do Supremo Tribunal. O britânico sofreu um acidente vascular cerebral em 2005 que o deixou completamente paralisado do pescoço para baixo e incapaz de falar, mas o cérebro funcionava perfeitamente. Os magistrados recusaram o seu pedido para pôr fim à vida com a ajuda de um médico sem que este fosse acusado de homicídio, alegando que compete ao Parlamento mudar a lei. A polícia afirmou que não vai abrir nenhum inquérito.